Eu fui marcado nessa tag pelo meu amigo Luiz Jordão e eu estou aqui para responder ela 7 notas, 7 perfumes com qualidade suprema. Primeiro eu quero agradecer ao Luiz Jordão por me marcar nessa tag, tá bom? E toda a galera que está respondendo essa tag, eu estou acompanhando todo mundo, está bem legal, bem divertido. E eu quero trazer aqui as minhas opções. Não é as melhores notas nesse perfume que eu estou trazendo, mas pelo menos é as melhores dentro do que eu tenho na minha coleção disponível para trazer aqui para vocês. Lembrando que são 7 perfumes designer, está bom? Porque quando a gente fala, gente, em qualidade suprema, a primeira coisa que vem em nossa mente ligada à perfumaria são notas que se aproximam mais do natural. E é aí que entra a perfumaria de nicho, que tem como principal fator, como principal objetivo, trazer essa qualidade suprema em seus perfumes. Então como eu não tenho nenhum perfume de nicho, obviamente eu recorri aos perfumes designers, mas que reproduzem muito bem esse papel com essas notas específicas que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos para a lista. Está por ordem aqui, bem aleatória, então eu vou pegando e vou falando com vocês, tá? Vou pegar esse perfume aqui, gente, porque realmente ele tem uma nota aqui, cara, que é a melhor que eu já senti na perfumaria, tá? Estou falando da nota de coco, gente. Todo mundo conhece um cheiro de coco, né? Fala sério. Mas, cara, igual esse perfume aqui, eu acho que é só você sentir no ele mesmo, tá? É uma nota de coco deliciosa, gente. Eu já senti vários perfumes que têm essa nota de coco, mas não como é trabalhada nesse perfume aqui, tá? É a nota estrela, é o que mais brilha, é o que é mais proeminente nessa fragrância. Então, cara, o Lebo traz muito isso, esse cheirinho de coco, que começa com um coco seco, porém bem natural, que lembra mesmo aquelas raspas de coco branca, né? Aquela parte branca do coco, mas vai ficando cremoso. É como se você pegasse essas raspas e você colocasse no liquidificador, colocasse um pouco de leite e você batesse. E aquele cheiro, né, como se fosse um leite de coco mesmo, ou o leite de coco que a gente compra em mercado, cara, fica um leite de coco muito cremoso e é um coco que acompanha toda a vida do perfume, cara, é delicioso, é fantástico, eu gosto demais. Quando eu experimentei, ele é boa de primeira impressão, eu achei que era mais do mesmo, era só mais um perfume agradável, mas depois que ele vai ficando mais na sua pele, você vê que ele tem realmente algo a mais. Uma qualidade no coco, assim, bem surpreendente, tá? Então, o primeiro perfume que eu trago é o Lebo. Eu vou colocando eles aqui em cima, tá, gente? O próximo perfume, gente, vai esse aqui, que ele tem a nota de tabaco, tá? Gente, eu amo tabaco na perfumaria. E eu fico muito bravo, assim, porque tem muito perfume que tem tabaco e que, inclusive, são bem falados aqui no YouTube, mas eu ainda não tive chances de conhecer. E o tabaco que tá presente nesse perfume, não que seja o melhor, voltando a falar, né? Mas é o tabaco que eu mais gosto de sentir dentro dos que eu já senti. Eu já senti o tabaco, por exemplo, do perfume Herald, de perfumes de Marley. Não tem ele na coleção, tem um decante, mas ele é bastante conhecido porque ele tem tabaco, com baunilha, né? Mas não é ainda o tabaco que eu mais que eu gosto de sentir. Eu gosto muito do tabaco que é reproduzido pelo Polo Green, gente. Não é à toa que é o meu perfume preferido, é o meu top 1, tá? Eu gosto muito desse perfume. Porque ele passa aquela sensação de um tabaco, gente, como se fosse o charuto mesmo de tabaco, tá? Não é folha de tabaco. Não é algo até mais cremoso, mais comestível. Não é como se fosse a folhinha de tabaco. Aqui é como se fosse o tabaco cigarro mesmo, tá? Por isso que tem muita gente que tem resistência com esse perfume e até algumas pessoas eu já ouvi falar que esse perfume tem cheiro de cigarro e tudo mais. Mas assim, é o tabaco, gente. E o tabaco que é reproduzido aqui, dessa maneira mais clássica, mais vintage, mais old school, é o jeito que eu gosto de sentir, tá? Então, eu amo esse perfume por conta do tabaco mais especificamente falando. Então, não é o melhor tabaco, tá? Repetindo. Mas é, pra mim, o melhor tabaco até hoje, que eu já senti o tabaco que eu mais gosto de sentir na minha pele, tá? Então, vamos lá. Próximo perfume vai esse aqui. Nota de fava tonka, gente. A nota de fava tonka, gente, pra quem não sabe, a fava tonka é a semente do kumaru, também conhecida como kumarina, que tá ali dentro dos perfumes fougers, né? Pro perfume ser caracterizado fouger, ele tem que ter a kumarina, lavanda e musgo de carvalho. Alguns tem o gerânio, por exemplo, nem todos, mas essas três notas são ali fundamentais pra se ter um perfume classificado como fouger. Lembrando que, mesmo tendo essas três notas, ele tem que ser numa intensidade, essas três notas, pra ser realmente caracterizado como fouger. E a fava tonka, gente, é uma nota que foi sintetizada em 1986, se eu não me engano, ou 1980, alguma coisa assim, tá, gente? E ela traz essa sensação levemente abaunilhada e amendoada. Pra você que conhece a baunilha, é como se fosse a junção de baunilha e amêndoa e tem a função de trazer esse doçor pro perfume, mas de uma maneira não tão gourmand, não tão comestível como é a baunilha e algo mais terroso. Então a tonka traz um adocicado mais terroso, mais amendoado, de uma maneira diferente que é reproduzido pela baunilha, tá? Aqui, gente, ela vem de uma forma magistral. Eu gosto muito. Inclusive, eu perdi a fitinha aqui. Eu até borrifei na fitinha antes de fazer esse vídeo, que eu tava com saudade de sentir, mas é um perfume que eu até uso direto, tá, gente? E realmente tem uma fala tonka aqui muito envolvente, muito sexy, muito gostoso de sentir. Então, pra você que quer sentir, assim, a fava tonka de uma qualidade, assim, bem interessante, vale muito a pena você conhecer a Lure On Sport, o Extreme, tá? A melhor fava tonka que, pelo menos, eu já senti. Próximo perfume, gente, esse aqui. Uma nota também que eu gosto muito, e não é uma nota que, assim, só essa nota você consegue fazer um perfume. Não. Ele é mesmo mais colocado nas fragrâncias pra trazer um lado mais apimentado, um lado mais condimentado. Tô falando com vocês de gerânio, né? E gerânio é uma flor, é uma planta que traz esse lado mais apimentado, né? Que ela tem origem ou africana ou australiana, tá? E, como eu disse, por exemplo, nos perfumes fougér, geralmente eles também colocam o gerânio. E, principalmente, gente, que eu percebo, essa notinha, ela é colocada em perfumes pra trazer esse aspecto mais barbershop, sabe? Produtos de barbear ou produtos de higiene pessoal masculino. E aqui, gente, primeiro que esse perfume, ele é, assim, é o pai, pra mim, o rei dos perfumes barbershop. Realmente, esse perfume é que ele dá uma aula em vários perfumes. Eu gosto muito dessa nuance, né? De produtos masculinos. E aqui, gente, o gerânio, ele aparece muito bem junto com lavanda e extrato de lavanda. Eu poderia até citar como lavanda também, mas tem outro perfume aqui que eu gosto mais da lavanda. Mas, cara, o gerânio aqui é realmente muito top, cara. Muito gostoso de se sentir. Traz esse lado muito picante, condimentado, muito agradável, muito gostoso. E é o total diferencial dessa fragrância aqui, tá? Tô falando com vocês de Solo Origami da Casa Loeve. Um perfume que tem qualidade de perfumaria de nicho, pelo menos na minha humilde opinião. Esse aqui vai do lado da pirâmide aqui. Pirâmide, não. Da Torre de Paris, né? Pirâmide. Tô falando tudo errado. Já que eu comentei um pouco da lavanda desse perfume, eu vou trazer um perfume aqui que tem a melhor lavanda. A melhor lavanda, não, né? Corrigindo. A lavanda que eu mais gosto de sentir. É um clássico lançado em 95, tá? O dia que eu... O dia, não. O ano que eu nasci. E, cara, o que falar desse perfume? Fala sério, né? Le Male de Jean Pogutier. Todo mundo conhece. Quem não conhece, precisa conhecer e sentir o cheirinho da lavanda que é presente aqui. Gente, realmente é top demais. Um cheiro muito agradável, muito leve, aconchegante, macio, limpo, brilhoso. Tudo que a lavanda nos passa, passa muito bem aqui pelo Le Male de Jean Pogutier. Então, realmente, pra dias mais... a menos, até calor, né? Pra dias mais quentes. Eu adoro borrifar esse perfume. Primeiro que ele tem esse adocicado mais resinoso, um adocicado mais medicinal. É um cheiro, pra mim, que lembra até interior de hospital, tá? Aquele ambiente mais climatizado, medicinal, meio que mistura o cheiro do remédio com o ar-condicionado. É algo, assim, realmente muito gostoso, diferente, embora seja um perfume que já tem vários contratipes. Mas não vamos perder o foco, não, gente. Lavanda. Lavanda. Eu gosto muito do Le Male, tá? Vai do lado da Torrique também. Próximo perfume, gente. Só mais dois aqui. Então, nós temos aqui incenso e íris, tá? Vamos falar de íris. Vai. Galera, não tem como falar de íris na perfumaria e não lembrar do perfume Dior Homme Intense. É impossível, tá? Lógico que tem vários outros perfumes que trabalham a íris de forma muito top, com muita qualidade, como a linha Prada, né? Embora seja uma linha que eu não conheço. Agora, o Dior Homme Intense, gente, pra quem gosta de íris, que é uma planta também mais aveludada, que traz esse lado mais atalcado, mais empoeirado, né? Pras fragrâncias. Aqui no Dior Homme Intense é totalmente irisado o perfume. Acabei de inventar esse termo, tá? Gente, é um perfume que tem muita íris. Então, pra quem não gosta de íris, cara, você tem que passar longe desse perfume aqui. realmente que tem muita íris, mas, cara, é muito gostoso de sentir e é um perfume que se você quer conhecer a nota de íris, você tem que comprar Dior Homme Intense ou pelo menos sentir ele alguma vez na sua vida, tá? Vamos misturar tudo aqui. Vai na frente, vai do lado. Não sei se vai estar pegando na câmera aí. Enfim, último perfume e nesse perfume o que eu mais gosto nele é a nota de incenso, tá? Incenso é uma nota, gente, que não dá pra você fazer um perfume só de incenso também, né? Incenso traz mais como se fosse a cereja do bolo, sabe? Quando você cria uma fragrância, pelo menos eu imagino assim, tá, gente? Eu não sou perfumista, pelo amor de Deus, mas eu imagino, cara, alguém criando um perfume e falando, poxa, tá faltando alguma coisa no meu perfume. Inclusive nesse que eu tô falando, tá? Tá faltando alguma coisa nesse perfume aqui pra ele ficar perfeito, gente. O que a gente coloca? Ah, vamos colocar incenso ver se dá certo. Aí o que surge? Blood Chanel, gente, que isso? Eu adoro o incenso que é colocado aqui. Pra mim, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Blood Chanel não seria Blood Chanel se não tivesse incenso, que é o que traz esse fundo misterioso, esse lado mais obscuro, sabe? O incenso é a nota que traz esse lance esfumaçado pra fragrância que faz envolver as notas que é trabalhado, principalmente aqui que, pô, é qualidade Chanel. São notas realmente com muita qualidade e o incenso que é colocado aqui, gente, que isso? Deixa Blood Chanel diferenciado, cara. É um perfume diferenciado, tá? Você pode não gostar, falar que esse perfume é mais do mesmo, que você não paga o que é cobrado pela Chanel. Eu pagaria, eu tenho ainda vontade de ter o Eau de Parfum, de ter o Parfum, de ter todos os flunkers, não tenho porque o custo, o dinheiro tá pequeno, mas, cara, eu sou fã de Blood Chanel por causa do incenso, tá? Então, eu trouxe aqui sete notas e sete perfumes que representam muito bem essas notas, pelo menos na minha singela opinião. Espero que vocês tenham gostado e é isso, gente. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. Luiz Jordão, um beijo no seu coração e pra toda a galera que tá respondendo essa tag aí também, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima tag, valeu e se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, me ajuda aí, pô, dá essa moral, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui.